É a tropa da Kelso, é a quadrilha do doido Essa é a tropa do Paraíba, valeu PT, valeu Daltão E aí DJ, e aí de Paris é bala neles E aí de Antares, muita bala neles de Antares E aí 2T, é nós que dá seu puto O clima tá tenso, hoje nós tá aqui pesadão Massa de AR, meia, dois, a catrovão Pois tudo dominando e hoje eu posso te falar Que o mandado não agotamos pra Pois tá tudo tranquilo e hoje eu posso te dizer Que aqui na Kelso, os criatam a bola de Pois nós temos saudade e olha que eu vou te dizer Do pior, mano, pau e o VT É que o bonde é boladão Respeita nós, é o trem bala pesadão Pois é melhor, sei não tentar Que o botão brevemente vai chegar É que o bonde é boladão Mas se tem guerra o bloco puxa pesadão Pois é melhor, sei não tentar Que o pepim brevemente vai chegar Que brevemente o MK que vai chegar Foi logo, logo, mano, o chave vai chegar Que aqui na Kelso, nós tem coração O clima tá tenso, hoje nós tá aqui pesadão Massa de AR, meia, dois, a catrovão Pois tudo dominando e hoje eu posso te falar Que o mandado não agotamos pra rolar Pois tá tudo tranquilo e hoje eu posso te dizer Que aqui na Kelso, os criatam a bola de Pois nós temos saudade e olha que eu vou te dizer Do pior, mano, pau e o VT É que o bonde é boladão Respeita nós, é o trem bala pesadão Pois é melhor, sei não tentar Que o botão brevemente vai chegar É que o bonde é boladão Mas se tem guerra o bloco puxa pesadão Pois é melhor, sei não tentar Que o Pepinho brevemente vai chegar Que brevemente o MK que vai chegar Foi logo, logo, mano, o chave vai chegar Que aqui na Kelso, nós tem coração cagado